Vai descendo o Atlético lá pelo lado esquerdo com o Bernard, encara a marcação, tenta entrar na área, faz o drible, faz boa jogada! E depois arriscou direto com o pé direito e a bola subiu. Ele recebeu o incentivo ali do Guilherme, disparou, tentou fazer a jogada sozinho o garoto Bernard, um dos garotos das divisões de base do Atlético, hoje... ...que domina, gira, Amaral, Amaral arriscou e o Renan Ribeiro defendeu! Na primeira chance do jogo, o Renan Ribeiro reclama que deixaram o Amaral livre para finalizar, caiu no canto, espalmou a bola, tirou a bola da área, o Renan Ribeiro. Guilherme corre para a área, Magno Alves também, ainda o Bernard, jogou na frente, Magno Alves está valendo, tentou passar pelo goleiro, Neneca defendeu! Numa boa jogada do Bernard, um bom passe para o Magno Alves, olha a posição do Magno Alves na hora do passe, posição legal... Ele tentou tirar do goleiro, voltou o Neneca e fez a defesa! Na grande chance do Atlético até agora, grande oportunidade! Escanteio para o Atlético no jogo, grita com a defesa o Neneca, vem aí a cobrança! Bola do Felipe solto, a tentativa do desvio... A arbitragem está parando, o juiz está marcando... ... uma falta dentro da pequena área! A bola já estava dentro do gol, o juiz apitou, você vai ver já já o lance de novo, o primeiro lance mais polêmico do jogo, olha como subiu o Neneca, subiu com ele o Leonardo Silva... O Leonardo Silva faz caga no goleiro, ele empurra o goleiro, se projeta em cima do goleiro e faz a falta! Mas aí vai gerar uma dúvida, Bob, porque o Leonardo Silva estava à frente do Neneca! Há que você discutir sobre isso! Pois é, porque o jogador como faz a falta, se ele está de costas para o adversário, vai gerar discussão! Domina no lado direito, avançou, levou para o pé esquerdo, rolou... Recebeu o Magno Alves, tenta enganar a marcação, bateu firme o Neneca! Outra defesa do Neneca! Só que o Atlético é mais perigoso, o Atlético vai com mais força, olha o chute do Magno Alves, perna esquerda... E o Neneca, bela defesa mais uma vez, o Magnosi vai sonhar com o Neneca essa noite, né? Ou o contrário, se o Magnosi fizer um gol... Mas foi mais uma boa finalização que o Neneca impediu... Carrega a bola o Renan Oliveira, recebeu de volta, boa jogada... Ainda o Renan Oliveira, limpou para bater com o pé direito, e a bola saiu! Que jogada bem trabalhada, hein? O Magno Alves fez o trabalho de pivô, de costas, tocou para o Renan Oliveira, que abriu o espaço para bater... E olha lá, a bola passou muito perto do gol defendido pelo Neneca! Muita gente diz que o Renan Oliveira fica meio apagado no jogo, mas de vez em quando, sozinho, ele cria uma jogada e resolve! Dessa vez ele quase, quase conseguiu, Bob! E nessa o Magno Alves teve uma ótima participação... Disputou a bola, o Amaral... Vai à frente, fez o lançamento, o Kempis emendou de primeira! O Kempis está botando fé ali no talento dele, né? Essa bola era dificílima de pegar de primeira, mas ele arriscou, e a bola subiu! Foi a primeira chegada do América na etapa final! Bola nas costas do Werley, e o Kempis emendou! Mais uma vez o Atlético no ataque, com o Carlos César! Guilherme dominou, entregou para o Carlos César, abriu o espaço, bateu firme! Neneca de novo! O Carlos César chutou em cima do goleiro, ele tabelou, chegou bem, e o Neneca apareceu fechando o ângulo para pegar essa bola! A chegada do Triguinho, que recebeu, entregou para o Bernard, na linha da área o Bernard fez o cruzamento, bola por cima, emendou o Neto Berola, Neneca milagroso! Pegou de primeiro, Neto Berola! E o Neneca, outra vez mostrou reflexo, olha lá, um tapa na bola, cedendo o escanteio! Outra vez o Atlético chegou com perigo, e o Neneca parou o ataque do Galo!